Água de bebê Pra quem é bem chegado, saravá Pra quem chega cansado, buchalá Como é bom viver Água de bebê, beberá Que nem água de coco Cheiro de querer, camará É perfume no corpo Pra quem gosta do vento, ventará Pra quem gosta de chuva, choverá Pra quem gosta de lua, luará Pra quem quer dia claro, só virá Gosto de ficar imaginando Que os teus olhos me impedem Gosto de ficar nessa preguiça Espreguiçando de amor Gosto de ficar adivinhando Que os teus olhos refletem Até o lado a vida fica mais bonita Não tem choro nem dor Como é bom viver Junto com você Água de bebê, beberá Que nem água de coco Cheiro de querer, camará É perfume no corpo E quem gosta da vida, viverá E quem anda sem peça, chegará Quem precisa de santo, rezará Quem tem fogo no corpo, pecará Gosto de ficar nessa loucura Sem saber o que eu digo Gosto de ficar nessa preguiça Espreguiçando de amor Gosto de ficar nesse deliro Delirando contigo Até o lado a vida fica mais bonita Não tem choro nem dor Como é bom viver Junto com você